Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui pro canal, mais um vídeo da nossa Vedwick. Hoje eu vou mostrar pra vocês um batom que eu fiz, né, que fez o maior sucesso numa festa de um milhão que eu fui, que foi da Kim. Todo mundo na festa me perguntava que batom era aquele, né, e fui eu que fiz. E como ele é vermelho, brilhoso, né, que eu amo um brilho, eu decidi mostrar aqui na nossa Vedwick por quê. Eu vou contar pra vocês que eu tenho uma cisma de todo Natal passar um Natal de vermelho. Só teve um ano que eu comprei um vestido verde da cor da árvore pra passar o Natal. Verde, verde mesmo, né, verde árvore. Eu não sei por que eu cismei com aquele vestido e decidi que eu ia passar o Natal de verde. Foi o único ano, assim, que eu me lembro de não ter escolhido uma roupa vermelha pra passar o meu Natal. E pra combinar com o vestido, é claro, eu vou usar um batom o quê? Vermelho, que também é o meu preferido. Ó! Se você também quer aprender a fazer esse batom, continua assistindo esse vídeo. Eu usei um batom vermelho sangue, esse vermelho vivo. Esse aqui é a Essence de Pose, né, da Evelyn Hagley. E usei uma purpurina, um glitterzinho daqueles de unha. Sabe aqueles glitter pra espelhar a unha, né? Você passa o esmalte, quando tá quase seco, você joga esse glitterzinho aqui, ele é muito, muito, muito fininho, né? E passa um pincelzinho pra ele dar aquela espelhada na unha. Foi o glitter que eu usei nos lábios pra poder deixar esse efeito, assim, glitterado e que não saísse da boca. Por que que ele não saiu? É porque eu usei um batom líquido mate, né? Então ele fixou bem na boca e secou já com o glitter, né? O que que a gente tem que se preocupar? Em passar o glitter bem rapidinho, pra que o glitter seque realmente junto com o batom. Esse é o segredinho, igualzinho na unha. Isso aqui é um pincelzinho, ó, de batom, pincelzinho velho mesmo, que é o que eu vou pegar o glitter e passar na boca. Então, ó, ó, com o batom ainda molhadinho, não pode esperar, não pode demorar muito. Tá vendo, ó? Eu passei em toda a boca o glitter, pra que ele seque no batom. Se faltar alguma partezinha, pode aplicar de novo o batom e repassar um pouquinho de glitter onde ficar falhado. Hum, agora é só limpar a cagada, fazer o contorno bonitinho. E a gente está com o batom glitterado, lindo, que não vai sair com facilidade. Você pode comer, você pode beber. O normal, conforme o batom de baixo, né, que é o batom mate, o batom líquido, for saindo, é que ele vai realmente saindo junto com o batom. Mas a purpurina não vai soltando. Que bonito que ele fica, ó, quando bate a luz, então, ó, fica todo brilhando. Ele não fica com glitter, né, você passando a mão, ele não tá, ele tá lisinho, né, justamente porque é aquele glitter muito fininho. Dá um visual lindo, todo mundo olha, né. Quando eu cheguei na festa, todo mundo ficava olhando, nossa, que batom lindo e tal, né. Ele não sai, só sai realmente quando o batom líquido tá saindo. Fica um visual lindo, fica um batom lindo pra arrasar agora no Natal. Ó, vermelhinho, combinando com a noite natalina. E com muito brilho. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o joinha pra ajudar a mãozinha aqui. Se inscreve aqui no canal, acompanha aí o restante do Bedwick e acompanha aí em todas as redes sociais, tá bom? Beijo, gente. Tchau. Merry Christmas.